www.portaldoarrocha.com.br Nasci uma caixa de cerveja que eu bebo, eu bebo Todo final de semana, eu vou pra balada Conheço os pontos certos da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do time, surriando a paz E as patricinhas sorrindo, curtindo a soa Eu tô doidão, bebendo no bar da soa E as finiquete sorrindo, curtindo a soa Eu tô doidão, bebendo no bar da soa Ô Juliana, nasci uma caixa de cerveja que eu bebo, eu bebo Ô Juliana, nasci uma caixa de cerveja que eu bebo, eu bebo Todo final de semana, eu vou pra balada Conheço os pontos certos da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do time, surriando a paz E as patricinhas sorrindo, curtindo a soa Eu tô doidão, bebendo no bar da soa E as finiquete sorrindo, curtindo a soa Eu tô doidão, bebendo no bar da soa Ô Juliana, nasci uma caixa de cerveja que eu bebo, eu bebo Ô Juliana, nasci uma caixa de cerveja que eu bebo, eu bebo É de junho, ser esteu apaixonado E esse é o mais novo sucesso Olha, estou tentando entender E o adeus, e o que mandou me dizer E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Vou vivendo de lembranças por aí E sabe onde já vou Se cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou Olha, estou tentando entender Se o adeus Se o adeus E o que mandou me dizer E o adeus E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Se o amor E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou 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 Elezuna, Celesteu, apaixonado A gente já não sai pelos roteis da noite Pra fazer amor Já não estou agarrado ao teu corpo Já não sinto tempo Toma o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor E pergunto se o destino fosse o estoco meu E por que nos separou Eu fui governado sem direito A defesa sorrão Acompanhado pela dor A máxima foi dada ao meu coração Pagoado eu estou É pena de morte Eu fui condensado Pra pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Fugi, mas não te esqueço É pena de morte Não tem solução Por que não volta pra me dar carinho Esse é um caso perdido Eu tô feito bandido Sem defesa vai morrer sozinho Cortado do Arrocha A gente já não sai pelos roteis da noite Pra fazer amor Já não estou agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor Mas já tomam o mesmo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor E pergunto se o destino fosse o estoco meu E por que nos separou Foi governado sem direito A defesa sorrão Acompanhado pela dor A máxima foi dada ao meu coração Pagoado eu estou É pena de morte No meu coração Foi condenado Pra pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Eu confusco Mas não te esqueço É pena de morte Não tem solução Por que não volta pra me dar carinho Esse é um caso perdido Eu tô feito bandido Sem despreza vai morrer Sozinho Sem despreza vai morrer Sozinho Sem despreza vai morrer Sozinho É um azul sucesso Tá se achando mais Tá pisando sem dó Tá fazendo tristeira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Até da razão Esse cara é real Porque eu ontem Porque eu ontem não volto Amanhã não me espere Você pode se amar Você não pensa no que fala De santo diz amor E a fila anda E a fila anda E a fila anda E um forte abraço A um bem pesado Só se é sonho Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo tristeira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Perdi a razão Esse cara é real Porque eu ontem não volto Amanhã não me espere Você pode se amar Você não pensa no que fala E acaba sempre maçucando O que te dá amor Precisa em mim olhar de cima E eu sinto que não tem mais clima A gente já acabou Eu não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De santo diz amor O amor diz anda E a fila anda E a fila anda E a fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais E sou em mim Do meu dia ainda Estão tem que mandar E a fila anda E a fila anda E a fila anda Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De santo diz amor E o amor diz anda E a fila anda E a fila anda E a fila anda Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Abusou demais E a fila anda E a fila anda E a fila anda E a fila anda O que mais O que mais sempre faz Faz parte de mim Perigo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Um beijo de amor E muitos lençóis Sou eu e você Telefones para sols É o 071-88-28-361-88-25-0238 Linda Só você me fascina Te desejo Tudo além do prazer Visa Teu futuro E meu povo E me ama Por que eu amo você Vem fazer diferente Tu que mais se que faz Faz parte de mim Me liga outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Um beijo de amor Vem muitos lençóis Sou eu e você Oh, oh Linda Linda Oh, Linda Por você eu fiz e faço Tudo meu amor Sem você na minha vida Nada tem valor Sua cama está vazia Está tão fria Sem o teu calor Pra fazer tirar você do coração Da poder ao lado Dessa solidão Seu amor que era lindo Está sumindo Feito chupa Liberão Sem você Aqui na minha vida Toda solidão Vou chupendo os pedaços Do meu coração Que você não quis saber Na de rodoção Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você Pra me guiar No céu não tem estrelas Sem o ar Sou eu sem destino E procuro o mar Esse é o mais novo sucesso Com você eu fiz e faço Tudo meu amor Sem você na minha vida Nada tem valor Nossa cama está vazia Está tão fria Sem o teu calor Não tem ter tirado você Do coração Da poder ao lado Dessa solidão Nosso amor que era lindo Está sumindo Feito chuva de verão Sem você Aqui na minha vida Toda solidão Vou chupendo os pedaços Do meu coração E você não quis saber Na de rodoção Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você Pra me guiar No céu não tem estrelas Sem o ar Sou eu sem destino E procuro o mar Sem você Aqui na minha vida Toda solidão Vou chupendo os pedaços Do meu coração E você não quis saber Na de rodoção Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você Pra me guiar No céu não tem estrelas Sem o ar Sou eu sem destino E procuro o mar Portão do Arrocha Portão do Arrocha Não tem estrelas Com as minhas mãos Não podem chegar E me leva E me leva Aonde você for Já estrelas Já estarei muito sol Sem o teu amor Agora é a hora E dizer E dizer E hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa Não seguirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Onde as minhas mãos Não podem chegar Não podem chegar E me leva Aonde você for Já estarei muito sol Sem o teu amor Agora é a hora De dizer E hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa Não seguirá Tem que ser você Sem porquê Sem porquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender E hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa Não seguirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Sem necessário Entender Eu estou sozinho Sem o teu carinho Porquê Porque me deixou Quero aquele beijo Que tanto desejo Porque me negou Eu te amei Eu te amei demais Mas você Não me deu valor Só às vezes Tentando se esquecer Não dá Não dá Não dá Não dá Pra te esquecer Eu te amo Eu te amo Eu te amei demais Mas você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra te esquecer Não vai Não vai Não vai Pra te esquecer Pra mulheres apaixonadas Eu não te quero mais Não te quero mais Você aprontou das suas Agora corre atrás Eu não te quero mais Não te quero mais Você aprontou das suas Adeus, vai, vai Chorei, sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz Chorei, sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz Muito tempo escravou do seu amor Você por seu orgulho Sempre me humilhou Se com o ferro Fere com o ferro Será perdido É melhor viver sozinho Do que sofrer contigo O mundo gira, gira Só você não percebeu Quem das cartas desse jogo Agora sou eu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Não te quero mais Você aprontou das suas Agora corre atrás Eu não te quero mais Não te quero mais Você aprontou das suas Adeus, vai, vai Chorei, sofri Sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz Sofri Sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz Muito tempo escravou do seu amor Você por seu orgulho Sempre me humilhou Se com o ferro Fere o ferro Será perdido É melhor viver sozinho Do que sofrer contigo O mundo gira, gira Só você não percebeu Quem das cartas desse jogo Agora sou eu Eu não te quero mais Não te quero mais Você aprontou das suas Agora corre atrás Eu não te quero mais Não te quero mais Na volta por cima Adeus, vai, vai Chorei, sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz Chorei, sofri E dei a volta por cima E agora sou feliz E agora sou feliz Teu jetinho bem parceiro Se vê se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Se matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça É zona do meu coração É zona do meu coração Quando eu penso em você Eu canto essa linda canção Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona de mim 24 horas por dia, eu espero só pra te ver Mas é por uma instante, paro de querer você Se algum dia você chorar, não se preocupe, eu vou estar juntinho de ti Para te pegar no colo, te dar um beijo te fazer sorrir Dorado na minha cabeça, é zona do meu coração Quando eu penso em você, eu canto essa linda canção Peribi, 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 peribi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim Peribi, 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 peribi Você é dona do meu corpo, você é dona de mim É dona do meu corpo, você é dona do meu corpo, você é dona de mim Aqui emprestou pra te ver, por uma instante, são Ride do meu corpo Não se preocupe, eu vou estar juntinho de ti Para te pegar no colo, te dar um beijo te fazer sorrir Dorado na minha cabeça, é zona do meu coração Quando eu penso em você Eu canto essa linda canção Peribi, 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 peribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Peribi, 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 peribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim E essa vai com os corações apaixonados Você tem um brilho no olhar E me deixa louco Pernodizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem o sabor de outro lado Um gosto refrescante Eu fico pensando em você Adolescente Você colocou em minha boca Você é dona do meu Que sacado nessa paixão louca Você é dona do meu Que sacado essa paixão louca E um forte abraço Ao querido Ivan Você tem o brilho no olhar E me deixa louco Pernodizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem o sabor de outro lado Um gosto refrescante Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você Adolescente Você é dona do meu Você é dona do meu Você colocou em minha boca Você é dona do meu E sacado essa paixão louca Você é dona do meu Você é dona do meu Você colocou em minha boca Você é dona do meu Você é dona do meu E sacado essa paixão louca Eu quero me dar tudo pra você Te amo tanto que descei dizer Como descei a toda esse amor Oh, 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 oh Doce e meu Doce e meu Você colocou em minha boca Doce e meu Doce e meu E sacado essa paixão louca Doce e meu Doce e meu Você colocou em minha boca Doce e meu Doce e meu E sacado essa paixão louca É deixou um celeceiro apaixonado E esse é o mais novo sucesso Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Você é, velho, eu não sou feliz Tô cansado de tentar de ela Passa fora dessa Tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar de ela Passa fora dessa Tenho medo de não conseguir Me perguntar qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz Me perguntar Mas eu já tô envolvido Tenho até apelido Tô curtinho demais Tá curtindo o que? Todo mundo fala tudo Da sua vida Em sua vida Dane-se você e me respeito Ou a gente bate pra brigar São só palavras de amiga Eu não quero contigo me adorrecer Nunca Tá com orgulho ferido Pois aquele dia ela não quis você Então tá Não queria mais eu ter que falar Mas todo mundo já caçou de brincar Com aquela que você quis amar Parar de tentar Vai ser triste mas vou ter que entender Pois eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela eu vou me esquecer Portal do Arrocha Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Cansado de tentar de ela taça fora dessa Tenho medo de não conseguir Inventar qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz Begrão Mas eu só tô envolvido Tenho até apelido Todo sinto demais Tá curtindo o que? Todo mundo falando da sua vida E sua vida Dane-se você e me respeito Ou a gente bate pra brigar São só palavras de amigo Eu não quero contigo me adorrecer Nunca Sai com orgulho Querido Pois aquele dia Ela não quis você Então tá Não quer iria mas vou ter que falar Todo mundo já caçou de brincar Com aquela que você quis amar Parar de tentar Vai ser triste Mas vou ter que entender Pois eu nunca duvidei de você Pois só quero dela Eu vou me esquecer Me esquecer E essa nossa É o mais novo sucesso Hotel Eduardo Rocha Chamei minha namorada Pra tomar uma cerveja Botei-la na moto E levei pra Taíru Chegando na coroa Ela apontou pro lado E disse meu Deus Quero tomar no arco Quero tomar no arco Só vou tomar no arco A cerveja é bem gelada Com caldo de chururu Quero tomar no arco Só vou tomar no arco A cerveja é bem gelada Com caldo de chururu Chegando em maiaco E com cerveja bem gelada Mandei faça boqueca Para minha namorada Ela me perguntou Que boqueca que eu peço Eu nem você não sei Mas eu só quero a babeta Eu só quero a babeta Só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta Eu só quero a babeta Eu só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta A minha melhor buqueca Chegando em maiaco E de uma cerveja bem gelada Eu também faço a moqueca Para minha namorada Ela me perguntou Que boqueca que eu peço Eu nem você não sei Mas eu só quero a babeta Eu só quero a babeta Eu só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta Eu só quero a babeta Eu só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta Eu só quero a babeta Eu só quero a babeta Eu só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta Eu só quero a babeta Eu só como a babeta Poqueca bem gostosa Tem que ser a babeta Júnior Cerecero, apaixonado Vivo pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Do nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a mim pra você Eu tô num momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e imensa O melhor agora é se esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você 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 Não fique triste, tente me entender Então fica combinado assim Talvez um dia pode acontecer Mas hoje estou pensando mais em mim Nunca se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem 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 Não sei de fato se sente amor ou paixão Quem fala mais alto é o coração De quem ama e quem sente Sabe o que quer De quem me amar De quem sem ti Sabe o que quer Não decide se cair ou quer ficar E o medo que te pede vem me amar Para com isso Não faz assim Deus, amor, te quero Vem pra mim Não decide se cair ou quer ficar E o medo que te pede vem me amar Para com isso Não faz assim Deus, amor, te quero Vem pra mim E mexe, e mexe, e mexe Fique com meu sentimento Porque eu tenho medo Levendo o segredo Sabe o que quer Sabe de fato se sente amor ou paixão Quem fala mais alto É o coração De quem amar De quem sentir Sabe o que quer Não decide se cair ou quer ficar E o medo que te pede vem me amar Para com isso Para com isso Para com isso Não faz assim Não faz assim Eu, amor, te quero Vem pra mim Tchau, 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 tchau Aquele homem Aquele homem nunca teve sentimento Amigo Não se bate na mulher Que a gente ama Em vez de briga É melhor levar pra cama Fazer amor Gente, prazer E prazer E você Um homem De verdade Nunca bate na mulher Faz carinho Do jeitinho Que é prazer Eu não consigo Nenhuma mulher Sofrer Mulher nasceu Pra ser amada Mulher nasceu Pra ser desejada Mulher nasceu Pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher é uma coisa tão bonita Que Deus deixou Para almoçar amor Mulher é uma joia preciosa É uma de rosa Tem que dar valor Chega mais um novo! Olha Quantas noites acordado Alguém passou Você sofreu Por quem nunca te amou Aquele homem Nunca teve sentimento Amigo Não se bate na mulher Que a gente ama Em vez de briga É melhor levar pra cama Fazer amor Sentir prazer Enlouquecer Um homem De verdade Nunca bate na mulher Faz carinho Do jeitinho Que é lo que é Eu não consigo Ver uma mulher Sofrer Mulher nasceu Pra ser amada Mulher nasceu Pra ser desejada Mulher nasceu Pra ser feliz Ao lado de um homem Assim como Deus quis Mulher é uma coisa tão bonita Que Deus deixou Para almoçar amor Mulher é uma joia preciosa É uma de rosa Tem que dar amor É junto Se ele espera um apaixonado Hotel do Arrocha O que eu não tenho Em casa Eu me encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Eu sei que a culpa não é sua Mas por favor me retenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Nem alguém a ver será Porque eu não tenho Em casa Eu me encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me retenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Nem alguém a ver será www.portaldoarrocha.com.br E essa vai Para as mulheres apaixonadas Muito carinho Muito amor Do ser seu apaixonado Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Assim você liga pra mim Tenho algo pra te dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor E um forte abraço A meu querido André André, boa danção Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existiam mil garotinhas Ao meu lado Mas pra você olhei E o seu rosto Dejei Fiquei apaixonado Então você Seu telefone me deu Dizendo assim Você liga pra mim Tenho algo pra me dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor Seja lá como for